Os usuários confirmam. É, o celular acho que não viveria assim. Acredito que umas 40, 50 ligações a gente faz por dia. Recebe algumas também, né? Então, o telefone hoje é muito usado. Tu tá, qualquer lugar tu tá ligando, tá falando. Ricardo é um deles e confessa que é um viciado em celular. O aparelho fica 24 horas conectado à internet. Nem na hora da entrevista ele deixou de entrar nas redes sociais e responder as mensagens. Tem aquela história, né? Desliga a TV e vai ler um livro. Não existe desligar o celular e ler um livro. Eu tenho que estar sempre conectado. Se eu não estiver conectado, eu vou estar de mau humor. E o corpo já vem dando respostas como insônia, cansaço e má postura. Efeitos que Daphne também sente. Ela faz cerca de 30 ligações por dia. E costuma ficar horas conversando com os amigos. E quando o sinal falha... Quando não tem sinal, eu ligo pra minha operadora e começo a gritar com ela. Olha, é uma sarra. Todo mundo aqui fica dizendo, larga o celular, larga o celular. Mas não dá. No Brasil, um número impressiona. Há mais celulares do que pessoas. São 250 milhões de linhas contra 190 milhões de habitantes. E eles, muitas vezes, não se dão conta dos riscos que o aparelho traz à saúde. Ele pode causar desde danos ao sistema circulatório e neurológico, até estresse e câncer. O estudo realizado pela URGS com diversos campos eletromagnéticos aponta que a maioria não está nem aí para esses males. O especialista em telecomunicações segue a norma à risca e não tem celular. Ele indica outros perigos do uso exagerado. O principal deles é a operação do aparelho móvel, do telefone celular próximo da cabeça. E aí já tem sido constatados vários tipos de tumores, alguns benignos, outros malignos. Mas um tumor na cabeça, mesmo sendo benigno, é muito grave. Dos malignos, o tumor mais relacionado ao uso intenso do celular foi o que se chama de glioma. Esses gliomas são tumores muito violentos. E não são só as ligações. Outras tecnologias sem fio, como Wi-Fi e Bluetooth, também podem representar problemas à saúde pela radiação que emitem. Para o usuário que ficou preocupado, o especialista dá as orientações. Use o celular somente em emergências e sempre, somente com fone de ouvido, mantendo o aparelho sempre afastado de qualquer parte do corpo. Além disso, uma campanha e um estímulo à utilização de redes fixas, seja fibra ótica, seja cabo coaxial, de tal forma que você, sempre que possível, use a telefonia fixa, a internet fixa.